O que faz um escrevente do tribunal? E existe diferença entre escrevente, técnico, analista e as funções de confiança? Qual é a distinção na prática? É isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu sou o professor Ricardo Baronoves, que seja muito bem-vindo e espero que sejam informações úteis para você que miram desses cargos. O escrevente é uma nomenclatura própria do Tribunal de Justiça de São Paulo. Equivaleria aos cargos de técnico, que geralmente acontecem nos outros estados ou nos tribunais federais. A primeira grande diferença é a escolaridade. Enquanto o cargo de técnico, depois de 2023, se elevou a nível superior, o escrevente ainda é um cargo de nível médio. Ou seja, escrevente basta ter o ensino médio completo, não sendo necessário o ensino superior. E aí fica a dica, ele é um ótimo cargo para você que está na faculdade, especialmente quem está cursando direito, já que existem muitas possibilidades depois de formado para funções de confiança. O cargo de técnico e escrevente ontologicamente, quer dizer, na prática, tem funções muito parecidas. Uma função mais, às vezes, burocrática, mais mecanizada, de auxílio ao cartório. Mas cuidado, não necessariamente exigindo conhecimentos jurídicos. O escrevente é um dos cargos públicos mais versáteis que eu conheço. Você pode trabalhar no cartório, e foi a minha primeira função, na datilografia, a gente chama de digi, né? É a digitação, fazendo carta de intimação, carta de citação. Quando havia mais autos físicos que digitais, numerando páginas, numeração e rúbrica em todas as páginas do processo. Encaminhando o expediente para o magistrado. Mas o escrevente também pode ter uma função mais intelectual. Ele pode trabalhar na parte diminuta, fazendo os despachos de mero expediente, coadjuvando o magistrado na condição de decisões ou despachos de menor complexidade. O escrevente também pode ser escrevente de sala, ajudando na audiência. Como alguns estados chamam de porteiro de auditório, né? Que seria do oficial de justiça, aqui em São Paulo é o escrevente de sala, que ajuda na organização dos trabalhos, pegando documento, fazendo pauta de audiência. Mas o escrevente aqui em São Paulo tem várias funções de confiança. Ou seja, pode ser assistente judiciário, ajudando o magistrado nas sentenças. Assistente jurídico, que é o que se eleva a segundo grau, ajudando os desembargadores na construção de votos. Função extremamente bacana aí para quem visa, talvez, prestar o concurso fim de juiz, promotor, delegado, carreiras jurídicas, enfim. É um excelente cargo. Muitos, inclusive, gostam tanto da função, e aqui eu elevo a mão, passei para delegado, passei para promotor, mas fiquei no cargo, no tribunal. Razão pela qual estou apaixonado aí pela função do tribunal, assistente, escrevente, por aí vai. O técnico faz a mesma atribuição, mas com outra nomenclatura, técnico-judiciário, que acaba se equivalendo, né? Técnico-judiciário ou, aqui em São Paulo, escrevente-técnico-judiciário. Então, é o irmão gêmeo com mesmas atribuições. Quando se fala de analista e já para cargo de nível superior, ali se visa mais a atividade fim daquele órgão. Mas, propriamente, decisões, despachos, sentenças, votos, depende da localidade. Mas, professor, o senhor disse aí que não necessariamente são funções jurídicas. Exatamente. Existem alguns escreventes que trabalham na parte administrativa do tribunal, com licitação, RH, folha de pagamento, férias, licenças, ou aquele escrevente que faz o atendimento do balcão, não necessariamente na parte judiciária, que fica mais na parte administrativa. E das dezenas de milhares de servidores que possui o Tribunal de Justiça, no caso, em São Paulo, com certeza haverá uma, que será própria a sua vocação e será rica a sua atribuição. Então, é um cargo muito versátil e pode assumir várias funções na prática. É um cargo da qual eu faço todos os meus elogios e que sempre incentivo. Já são 12 anos ministrando a aula e agora um convite aqui do QConcurso também com vocês aí. Então, é um cargo extremamente especial, principalmente se você quer também dar sequência nos seus estudos, porque você vai ver a função muito de perto e aquilo vai ser um grande combustível para os seus estudos. Eu recomendo, tenho certeza que vai te ajudar financeiramente, vai te ajudar academicamente e com certeza muda uma chavinha. Eu era advogado, virei escrevente em 2012 e minha vida mudou radicalmente em 2013. O concurso 2012 assumi em 2013, mudou radicalmente. Incentivo vocês aí a estudarem concurso que tem uma frequência bastante elevada. Nos últimos 10 anos foram 9 provas, uma de oficial de justiça, 8 provas escrevente. Então, rotineiramente, se surgem aí bastantes editais. Nomeia bastante, nomeia com uma velocidade bastante razoável e tem uma remuneração na prática muito significativa. Tamo junto? Dou as ordens de vocês no arroba ricardobaronovski. Quaisquer dúvidas, pode mandar para mim. Vai ser um prazer responder aí para vocês. Bons estudos, meus amigos e minhas amigas.